11 mil motociclistas mortos em 2021. Esse número representou 35% do total de mortes no trânsito no país. E as vítimas são quase sempre jovens do sexo masculino entre 20 e 29 anos. O Senado quer homenagear o motociclista profissional em lei. 29 de julho seria a data da celebração. Quem entende do assunto esteve na Comissão de Educação para falar de moto e segurança. Motos, aplicativos e regulamentação. Muitos têm problema de saúde, muitos trabalham de 8 a 14, 15, 18 horas por dia, sabe? E aqueles trabalhadores, no final do dia, chegam cansados, não tem nem tempo para os filhos, para a esposa. Não adianta somente botar a faixa azul se os motociclistas vão continuar andando acima de 120. E eu vou além, companheira. A gente precisa qualificar essas pessoas. A gente precisa educar essas pessoas. Quando uma empresa pega uma pessoa, um trabalhador que quer trabalhar sem qualificação e coloca ele na plataforma, na profissão perigo, para arriscar a vida dele ali, é a mesma coisa de estar dando uma gilete para uma criança. Ela vai, sem preparo nenhum, ela vai acabar se machucando, se ferindo. Nós chegamos a ter nas UTIs dos hospitais, assim, frequentemente, 80% dos leitos de UTI ocupados por gente vindo do acidente de moto. A gente no SUS tem uma preocupação imensa, porque a gente aumenta leito, aumenta o número de médicos, expande a rede, mas a gente está parecendo que está enxugando gelo. Porque a gente não consegue dar vazão às filas por conta do crescente número de acidentes e acidentados. E a maior parte são os motociclistas.